Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje o dia, hoje vai começar com faxina, tá? Hoje já não é mais pisa, hoje é faxina. Estou aqui no condomínio já. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as orquídeas, olha que coisa linda. Essa é diferente, olha. But when she finally slipped away, she left me bound. I criptide to the mansion banister, drunker than a forest fire, on a lonely father's day. We can be bad and good together, we can love each other loud. I'm lighter than a feather, I'll hardly make a sound. And I'll go with you even if it's down. Sweetheart, don't listen to the words I say. Only watch what I do And you will know me well Wise up This is a fight to the death And none of us will leave a life So we might as well be brave We can be bad and good together We can love each other loud I'm lighted in a feather I hardly make a sound I'll go with you even if it's time Can't dance with a broken leg But I do it anyway And I cut the rug apart With my sweetheart With my sweetheart With my sweetheart Bom pessoal, então eu estreguei Bom, banheiro concluído O box todo limpinho Esperar secar o chão Depois eu coloco a lixeira no lugar E o tapetinho Mas tudo ok Bom gente, tá bastante calor Aí eu dei uma pausa aqui Pra fazer um suco Tá? Aí eu cortei aqui um limão Taiti Cortei ele em quatro Aí eu tirei aquele miolinho dele Que é o que deixa amargo Aí eu tô pondo aqui no liquidificador Aqui eu coloquei Quer dizer, eu vou colocar umas folhas de Tem duas folhas aqui de Erva cidreira Outros falam capim cidreira Outros falam capim santo E aqui tem dois galhinhos de hortelã Aí eu vou colocar tudo aqui Colocar água gelada e vou bater Tira na água gelada já direto daqui, ó Tira na água gelada e vou bater Tira na água gelada e vou bater Tira na água gelada e vou bater E assim ficou pronto. Bom, já coei aqui, ó. Isso aqui é uma delícia, é bem refrescante esse suco. Gente, muito bom. Façam que vocês vão gostar. Gente, tá um sol maravilhoso aqui, ó. Gente, tá um sol maravilhoso aqui. Gente, tá um sol maravilhoso aqui. Gente, tá um sol maravilhoso aqui também, ó. Gente, tá um sol maravilhoso aqui. Gente, tá um sol maravilhoso aqui. 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 aqui pra finalizar o vídeo, tá? Porque eu acabei fechando toda a casa e esqueci de finalizar pra vocês. Mas, nossa, tem um pernilongo. O pessoal tava cortando o grama, enchendo de pernilongo aqui dentro da casa. Mas é isso. Eu vou finalizar o vídeo aqui, né? Tô começando com uma dor de dente agora, gente. Vocês não tem noção. Tá? Tô com o meu dente, o canal quebrado. Começou a doer ontem e agora, depois que eu terminei o serviço, começou a doer. Eu só tenho remédio em casa. Mas, voltando ao assunto, tá? Eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de avaliar aquele like. O cabelo que tá todo duro de tanto mexer no cimento. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Hoje o vídeo foi de rotina, tá? De faxina, aliás, perdão. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de avaliar com aquele like. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. e aí Obrigado.